E aí meus pitch, suave mano, rapaziada, como muitos, muitos, muitos pediram aí né amor, vamos falar, muitos, até na minha DM, muitos pediram, tô trazendo o vídeo aí das config pra vocês meus manos, e é isso aí mano, bora aí, e fica ligado e calma rapaziada, vai tá tudo aí na descrição, não precisa ficar perguntando, ah você esqueceu isso, você esqueceu aquilo, vai tá tudo na descrição e eu vou explicar tudo pra vocês no vídeo, então vamos lá rapaziada, ó, pra começar, tem vídeo meu esticando a tela, mas eu vou ensinar de novo, pode chegar mais perto aqui do celular, ó, abre a calculadora do celular, puxa ela aqui, ah na verdade, deixa eu tirar, vou colocar a rotação, porque se rotacionar o celular já buga a tela, ó, clica aqui, clica em dividir a tela, ó lá, viu, rotacionou, não pode rotacionar assim tá tropa, tem que ficar assim ó, em pé, beleza, aí a gente vem aqui, vamos lá no panda, abrimos, rapaziada, é, o panda que eu tô usando, vai tá aí na descrição, queria dar os créditos aí pro insano, porque eu peguei o panda dele, tá ligado, e modifiquei, coloquei a minha seta, coloquei do meu jeito, tá ligado, até isso aí mano, obrigado a insano usada, aí eu comecei com ele no Instagram antes, tá bom rapaziada? Então, o canal dele vai tá aí na descrição, o canal de modificação de seta, muito da hora, o conteúdo dele é muito top, tá rapaziada? Então bora pra lá, ó, aqui, clica no Free Fire, e mano, na hora que clicar já vem rápido, tá vendo, ó, já arrasta rápido, e aqui, já vai abrir assim, bem pequenininho mesmo, aí você espera abrir o FF, ó lá, vai abrir como se fosse o Free Fire mesmo, só que em miniatura, tá rapaziada? Clica aqui, tá vendo, Rafa, essa peixe, ó, entramos no FF, tropa, fecha aqui, né, meu irmão? Beleza, entramos aqui, arrasta pra cima a calculadora, e pronto, aí vai ficar assim, mano, no celular de vocês, vai ficar uma borda assim, ó, tá ligado? Tá vendo essas bordas pretas aqui e aqui? Aí a gente vai sair do jogo, na aba, e entrar de novo, pronto, esticou, saiu as bordas e saiu tudo, viu rapaziada? Essa é a forma que eu estico, tropa? Então, é isso aí, vamos lá pro set P1, é, Red Dragon, tá? Red Dragon Cobra, beleza rapaziada, ó, esperei ele ligar aqui, que fica bem bonitinho, ele, mano, recomendo muito aí pra vocês, tropa, é, ele tem 10 mil DPI, se eu não me engano, tem um sensor óptico aí muito bom, e é croma também, né, rapaziada? Pra quem gosta, é igual eu, muito de LED, mano, muito bom. Meu mousepad, mano, também é da Red Dragon, é o Neptune, tá? É o Neptune RGB, não sei, tropa. Tem várias cores aqui, tá ligado? Eu vou mudando aqui na controladora, tá ligado? Vou mudando aqui e eu coloco a cor que eu quiser, tá ligado rapaziada? É muito top, recomendo muito também. É, tropa, esse aqui é um meu teclado da KINUP, tá, tropa? Ele é aqui, ó, KP2046, tá ligado? Proxima aqui a mão, ó. Aqui, ele é o KP2046, rapaziada, muito bom também, tá bom rapaziada? É um teclado muito bom, mecânico aí, ó. Barulhinho, barulhinho, muito bom, muito bom, de verdade. Mano, seguinte, meu setup é só isso por enquanto, é breve, breve. Isso aqui, rapaziada, essa gambiarra aqui é só pra não machucar minha mão, tá ligado? Que eu fico muito assim, pra não cortar minha mão e etc. E tropa, é isso aí, minha mesinha tá aqui e tal, a mesinha é muito top também, tropa. E seguinte, vai vir muitas novidades aí no meu setup e eu vou atualizar sempre pra vocês, tá ligado rapaziada? Isso aí, bora. Então, rapaziada, bora pro jogo. E aí, meus pitch, mano, já tamo aqui no jogo já, rapaziada, ó, skinzinha do pé agasado aí, braba. E mano, seguinte, ó, mano, a minha versão é 1.5.0, já vai tá aí na descrição pra vocês, então bora pras configurações aqui do jogo, tropa. Ó, se liga, mano. É, nas configurações aqui do jogo, rapaziada. Sensibilidade, 85. As miras são todas 100, tá bom rapaziada? Todas eu deixei no máximo agora. É, mira W, 47, olhadinha não faz sentido, né tropa? Mano, eu jogo no gráfico, no ultra aí, quando eu tô jogando pra gravar e etc, tá bom rapaziada? Quando eu tô fazendo live, eu coloco no padrão pra poder ter mais bateria aí, apesar que meu celular tem uma bateria muito boa. Mas eu gosto, tá rapaziada? Então eu coloco no padrão, pra poder durar mais ainda aí pra live pra vocês, moro? Coleta automática que não importa, beleza? Aqui também. Então bora pro HUD, rapaziada. Vou explicar pra vocês meu HUD, bug de analógico e etc, tá rapaziada? Aqui, rapaziada, ó. Mano, o HUD é o seguinte, tropa. É... Essa parada aqui, vamos começar por esse lado aqui. Aqui é o mapa, aqui é pra mutar o microfone e desmutar. Aqui é o emote, tá rapaziada? Ó, o emote ali. Mano, eu... O meu mapeamento, rapaziada, tá assim. É, S, D, F É, 2, 3, 4, T Porque minha tecla de suspender antigamente era o X, tá rapaziada? Mas o X aí tá dando uns double click no meu teclado. Não sei porquê, tropa. Então o que que eu pensei? Arrastei o teclado pro lado e comecei a usar a tecla C, tá bom rapaziada? Então, finge que isso aqui é W, A, S, D, tá? Mas é isso aí, ó. S, D, F Tecla de suspender é C Porque ela é a do lado do X Vocês podem olhar pro seu teclado aí, rapaziada. Mas no meu caso é o X pra vocês, tá? Mas é como se fosse a mesma coisa, rapaziada. Mas não é, né? Aqui seria 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 E aqui seria a tecla R, tá rapaziada? A tecla R que eu peguei a do lado que é a T, tá? É mouse 2, normal Mano, eu gosto de deixar o meu botão de atirar bem aqui assim, tá? Bem aqui Mais embaixo, um pouquinho inclinado pra esquerda Eu acho que gruda minha ascense Eu não sei, minha ascense fica aqui É meu botão de vista, rapaziada Eu deixo aqui no guindaste assim, tá? Mano, deixa aqui, rapaziada Vai bugar menos o analógico O analógico do Panda Aumenta no máximo, tá rapaziada? Aumenta no máximo Se você deixar no máximo aqui assim, tá ligado? Não vai bugar o analógico E pode deixar... E o meu analógico fica aqui, rapaziada Esse aqui é meu analógico, ó Pra vocês aí Ele fica aqui E o do mapeador aqui, tá? E o botão de vista, mano Sempre deixa aqui Tropa aqui Ou por aqui, ó Nessa área aqui, tá rapaziada? Que é a área que menos vai bugar aí pra vocês O aloque é no V Qualquer mapeamento Aqui também De usar as paradas É o mesmo mapeamento O meu gelo Normalmente é no 4, tá? Mas como eu mudei É no 5 Tab e a mochila, tá rapaziada? Tab, mano Eu recomendo vocês deixar a mochila aqui E o tab também, tá? Porque dá pra você fechar e abrir a mochila No mesmo botão Então é bem top, tá rapaziada? É... O botão de correr Na verdade é o E Mas aqui conforme eu mudei Tô usando o R Botão de pular é o espaço, tá rapaziada? E, mano A tecla que eu agacho Que muita gente pergunta É essa Que é a do lado do Shift Mas no caso pra vocês é o Shift, tá? Eu só tô usando ela Conforme eu disse Por causa do meu teclado e etc Eu falei errado, hein gente? Eu falei errado É, a tropa A Gabi falou na live, tá rapaziada? Mas é realmente É ali, tá? O meu kit fica no T E etc Fica normal, tropa É, mouse 2 Eu não atiro no teclado, tá tropa? Tem muita gente que acha que eu atiro Mas eu não atiro Eu atiro no mouse mesmo, tá? E esse aí, tropa É meu mapeamento Pra quem quiser aí, ó Tirar print Deixo só as coisas Que eu mais uso, assim Que eu preciso ver Em claro, tá? Mas o resto é tudo normal mesmo, rapaziada Mano Indo aqui pro HUD do Panda É... Sensibilidade perspectiva Eu deixo aqui bem no P, tá? Vou até contar quantos é aqui Um, dois, três, quatro, cinco Cinco, tá rapaziada? Cinco aí pra vocês Mano, muito top Tá? Recomendo pra vocês essa versão E mano É... A DPI do meu mouse É 800, tá rapaziada? Aí os caras falam Ah, mas não dá pra pôr 800 pH Não dá O meu mouse, rapaziada Ele tem um software no computador Que eu posso colocar a DPI Que eu quiser, tá rapaziada? Se eu quiser colocar 10 mil Se eu quiser colocar 9.999 Eu coloco, tá rapaziada? Tem como mudar lá E eu coloquei 800, rapaziada Um dia desse Não sei porquê Mas acabou ficando, tá? Mas mano Eu recomendo vocês Ficar entre 500 a 1.200 ali, tá? Deixar mais que isso Vai poder atrapalhar vocês aí É... Fazer a mira tremer E etc, tropa Meu mousepad aí É Speed, tá rapaziada? É muito bom também Recomendo pra vocês Mano O que eu recomendo pra vocês Quando vocês estão começando aí Estão assistindo esse vídeo O que mais importa, tropa É mouse e mousepad, tá? Teclado não importa tanto no início, rapaziada Mas o mousepad é uma das coisas mais importantes, rapaziada Porque você precisa de um mousepad pra começar a jogar Porque senão a mira treme Trava e buga muito E quando você coloca o mousepad Essas paradas somem, tá rapaziada? Deve ser alguma questão de... Sensor óptico e etc Então, rapaziada Essa aí foi a minha configs, tá? Bem rápida aí pra vocês, tropa Mano Tenho certeza que vocês usarem aí E forem treinar Vai ficar muito bom aí, tá rapaziada? Pra vocês É uma sensibilidade muito boa Pra quem tá começando agora Mas rapaziada Eu recomendo muito vocês Próprios Criarem sua sensibilidade, tá rapaziada? Vocês podem pegar de alguém de base Mas, mano Nunca vai ficar a mesma, tá? Decorrente do mouse Mousepad Que nunca é o mesmo, tá rapaziada? Até a mesa Influencia um pouco Mas é... Mano, é isso aí Busque a sensibilidade de vocês Mano Vocês tão pedindo muito esse vídeo aí, tá? Rapaziada Então deixa o like aí Se inscreve no canal Inscreve no canal de highlight Vai tá aí na descrição Segue lá no Instagram Arroba phzm.pc Rapaziada Tamo quase batendo 7 mil likes Ó Tamo quase batendo 7k de seguidores lá Rapaziada Brota lá geral Deixa o likezão lá E, mano Segue lá Segue lá no canal do Insando também Muito obrigado ele lá, mano Vou te ficar alpando Segue o canal da Gavi também Que tá ajudando a gente aí, tropa E é isso aí, rapaziada Mostra o dedinho assim Ah, ó É nóis, tropa Tamo junto E, mano Minhas configs foram essas aí Espero que vocês tenham gostado E é nóis, rapaziada Valeu, falou e... Fui! Þa ae 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 Sim